Sobre proteção de Deus, nosso senhor Piedade, vamos dar início à 14ª sessão ordinária de 2020. Peço ao senhor secretário, 14ª. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental. Adelson Vieira de Jesus. Presente. Alex Piero da Silva. Benedito Alves dos Santos. Daniel Dias de Moraes. Presente. Geraldo Amancio Vieira. Jorge de Souza Biscaia Júlio. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Marli Aparecida Godinho. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho. Samuel de Oliveira Guimarães. Presente. Wagner Taqueixo Xizaco. Dois vereadores presentes, senhor presidente. Convido o vereador Nelson para ler uma passagem da Bíblia. Filhos meus. Guardais o mandamento do teu pai e não esquecer da lei da tua mãe. Pendurai no teu pescoço e escreverem o íntimo do teu coração. Pois será a vida para quem acha e saúde para todos os seus corpos. Sobre todos o que devem guardar e guardar o teu coração, porque dele protege a saída da vida. Passamos a ordem do dia. Projeto do dia. Projeto de 38 de 2020, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção especial e transitória, pelo período de três meses, com possibilidade de prorrogação à Santa Casa de Misericórdia de Piedade para custeio dos serviços de mamografia computadorizada, com incremento das ações do enfrentamento do Covid-19 e da outra previdência, no valor de R$ 180 mil. O projeto já foi lido, e o senhor dispensa a leitura. Passamos, peço ao secretário que faça a leitura do parecer das comissões. Comissão de Justiça e Redação Processo nº 7.602, de 2020 Projeto de Lei nº 38, de 2020, de Autoria do Poder Executivo Aparecer Após a devida apreciação, após o envio das informações necessárias pelo Poder Executivo, opinamos pela legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 25 de 11 de 2020 Samuel do Livê Aguimarães, presidente José Nézio Xavier Lemes, vice-presidente Benedito Alves dos Santos, membro Comissão de Finanças e Orçamento Processo nº 7.602, de 2020 Projeto de Lei nº 38, de 2020, de Autoria do Poder Executivo Aparecer Após a devida apreciação, em consonância com as posibilitativas desta comissão, não há objeções aposente do projeto de lei. Sala das Comissões, 25 de 11 de 2020 Nelson Prócio de Oliveira, presidente Jorge de Souza Biscaia Júnior, vice-presidente Wagner Taqueixo e Oxinsaco, membro Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social Processo nº 7.602, de 2020 Projeto de Lei nº 38, de 2020, de Autoria do Poder Executivo Aparecer Após a devida apreciação, em consonância com as posibilitativas desta comissão, não há objeções aposente do projeto de lei. Sala das Comissões, 25 de 11 de 2020 Geraldo Amonso Vieira, presidente Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente Samuel Doleveira Guimarães, membro Em discussão, o projeto 38 de 2020 Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o projeto pelo processo simbólico Os que forem favoráveis permaneçam sentados e que forem contra que se levantem Projeto aprovado por todos os vereadores Projeto nº 46, de 2020, que altera a Lei nº 42, de 95, de 23 de agosto de 2013 Que dá a denominação à Via Pública Darby Wilson do Santos Camargo E dá a denominação à rua projetada ao E2 do bairro Jardim São Paulo O projeto já foi lido, o senhor dispensa a leitura Peço ao senhor secretário que faça a leitura Do parecer da Comissão de Justiça e Redação Com as emendas, né? Com as emendas É que não está aqui, né? É, vai lendo a leitura Apareceu na Comissão de Justiça e depois vai lendo as emendas Comissão de Justiça e Redação Processo nº 7.622, de 2020 Projeto de Lei nº 46, de 2020 De Autoria do Poder Executivo Altera a Lei nº 4.295, de 23 de agosto de 2013 E dá a denominação à Via Pública Darby Wilson Santos de Camargo E dá a denominação à rua projetada ao E2 do bairro Jardim São Paulo Aparecer Após analisarmos a matéria em epígrafe Atendemos que o projeto está em conformidade com o ordenamento jurídico vigente E deve seguir o trâmite até a liberação plenária Porém, com o objetivo de adequar o texto Trazemos mais clareza e propomos as seguintes emendas Emenda modificativa nº 1 Altera o artigo 1º do projeto de lei Artigo 1º O artigo 1º do projeto de lei nº 46, de 2020 Para a sábado ter a seguinte redação Artigo 1º A emenda da Lei Municipal nº 4.295, de 23 de agosto de 2013 Passa a vigorar com a seguinte redação Dá a denominação às vias do bairro Jardim São Paulo Justificativa Com a emenda proposta, corrige-se a quantidade de vias a serem denominadas Passando de 1 para 3 Emenda modificativa nº 2 Altera o artigo 2º do projeto de lei O artigo 2º do projeto de lei nº 46, de 2020 Passa a ter a seguinte redação O artigo 2º O artigo 1º da Lei Municipal nº 4.295, de 23 de agosto de 2013 Passa a vigorar com a seguinte redação O artigo 1º A estrada de acesso ao bairro Jardim São Paulo Passa a ter a seguinte denominação Rua Darby, Wilson Santos de Camargo Justificativa Com a emenda proposta, corrige-se a nomenclatura do longador Passando de estrada para a rua Emenda modificativa nº 3 Altera os artigos 3º e 4º do projeto de lei nº 46, de 2020 Passa a ter a seguinte redação Artigo 3º Acrescenta o parágrafo único no artigo 1º da Lei Municipal nº 4.295, de 23 de agosto de 2013 Parágrafo único A rua projetada nº 1 e rua projetada nº 2, do bairro Jardim São Paulo, passam a ter as seguintes denominações Rua projetada nº 1, Ângelo Bortolini Rua projetada nº 2, Paulo Roberto Salar Artigo 4º As despesas decorrentes da presente lei correrão a conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário Justificativa Com a emenda proposta, corrige-se a numeração de artigos Uma vez que, com o acréscimo de dispositivo, renomeou a emenda Mostra-se necessária a tal remuneração Emenda aditiva nº 4 Acrescenta o artigo 5º do projeto de lei Acrescenta-se o seguinte artigo do projeto de lei Artigo 5º Essa lei entra em vigor na data de sua publicação Justificativa Com a emenda proposta, corrige-se somente a numeração de artigos, como também a quantidade Uma vez que, com o acréscimo de dispositivo, que renomeou a emenda Mostra-se necessário o acréscimo de mais um dispositivo É o parecer Sala das Comissões, 25 de novembro de 2020 Samuel de Oliveira Guimarães, presidente José Anésio Xabé Lemos, vice-presidente Benedito Alves dos Santos, membro Coloco em discussão A emenda nº 1, projeto 46 de 2020 Em discussão A emenda nº 1 Não havendo quem que discutir, coloco em votação pelo processo simbólico Os que forem favoráveis permaneçam sentados e que forem contra que se levantem A emenda nº 1, aprovada por todos os vereadores A emenda nº 1, aprovada por todos os vereadores Coloco em discussão A emenda nº 2, projeto 46 de 2020 Em discussão Não havendo quem queira discutir, coloco em votação pelo processo simbólico Os que forem favoráveis permaneçam sentados e que forem contra que se levantem A emenda nº 1, aprovada por todos os vereadores Coloco em discussão A emenda nº 3 A emenda aditiva nº 3 Em discussão Não havendo quem queira discutir, coloco em votação a emenda aditiva Ao projeto 46 de 2020 Em votação pelo processo simbólico Os que forem favoráveis permaneçam sentados e que forem contra que se levantem A emenda nº 1, aprovada por todos os vereadores Coloco em discussão O projeto 46 de 2020 Tem 4? Ah, 4 Tem 4 Coloco em discussão a emenda aditiva nº 4, projeto 46 de 2020 Em discussão A emenda nº 4 Não havendo quem queira discutir, coloco em votação pelo processo simbólico Os que forem favoráveis permaneçam sentados e que forem contra que se levantem A emenda aprovada por todos os vereadores Coloco em discussão o projeto com as emendas Não havendo quem queira discutir, coloco em votação pelo processo simbólico Os que forem favoráveis permaneçam sentados e que forem contra que se levantem O projeto aprovado por todos os vereadores O projeto com as emendas será encaminhado A comissão de justiça e redação para a confecção e redação final ao projeto Projeto 47 de 2020 Que dá a denominação conjunto opcional Piedade e conjunto opcional Chafique Nicolau Projeto chafolito Se dispensa a leitura Peço ao senhor secretário que faça a leitura do parecer Comissão de justiça e redação Processo nº 7.623 de 2020 Projeto de lei nº 47 de 2020 De autoria do Poder Executivo Aparecer Após a devida apreciação em consonância com as perguntativas desta comissão E com o respaldo do parecer jurídico Opinamos pela legalidade Pela ilegalidade do presente projeto de lei Sala das comissões 25 de 11 de 2020 Samuel de Oliveira Guimarães, presidente José Anécio Avia Lemos, ex-presidente Benedito Alves dos Santos, membro Ilegalidade Coloco em votação o parecer da comissão de justiça e redação Os que forem favoráveis Permaneçam sentados Que forem em conta e que se levantem O parecer da comissão aprovada por todos os vereadores Portanto, o projeto está rejeitado E há uma explicação Porque ele foi rejeitado Que existe um projeto na Assembleia Legislativa Já tramitando Anterior a esse aqui Então, é uma das causas da comissão de justiça e redação Ter descoberto E a questão da rejeição Projeto de lei 50 de 2020 Dispõe sobre a criação do fundo municipal De desenvolvimento urbano Fundo urb E da outra providência Projeto já foi lido O senhor dispensa A leitura Peço ao senhor secretário Que faça a leitura dos pareceres Comissão de justiça e redação Processo nº 7.628 de 2020 Projeto de lei nº 50 de 2020 Da autoria do Poder Executivo Parecer Para plano entendimento da legislação vigente Mais especificamente o disposto no artigo 111 Da lei orgânica municipal Propomos a seguinte emenda modificativa Emenda modificativa nº 1 O artigo 3º do projeto de lei nº 50 de 2020 Passa a ter a seguinte redação Artigo 3º Os recursos do fundo serão depositados em conta corrente especial Mantida em instituição financeira oficial Designada pela Secretaria Municipal de Orçamento e Finanças Especialmente aberta para esta finalidade Justificativa Com a emenda proposta Corrige-se o apontamento realizado pelo Departamento Jurídico Para pleno atendimento à lei orgânica municipal É o parecer Sala das Comissões 25 de novembro de 2020 Samuel de Oliveira Guimarães Vice-Presidente José Anézio Xavier Lemes Vice-Presidente Benedito Alves dos Santos Membro Comissão de Obras e Serviços Públicos Processo nº 7.628 de 2020 Projeto de Lei nº 50 de 2020 De Autoria do Poder Executivo Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano Fundub e da Outras Previdências Aparecer após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão Não há objeções a presente projeto de lei Sala das Comissões 26 de novembro de 2020 Marlin Aparecida Godinho Presidente Mauro Vieira Machado Vice-Presidente Alex Pinheira da Silva Membro Coloco em discussão a emenda ao projeto 50 de 2020 Não havendo quem queira discutir A emenda coloco em votação a emenda pelo processo simbólico Os que forem favoráveis permaneçam sentados Que forem contra que se levantem A emenda aprovada por todos os vereadores Coloco em discussão o projeto Não havendo quem queira discutir Coloco em votação pelo processo simbólico Os que forem favoráveis permaneçam sentados Que forem contra que se levantem Projeto aprovado por todos os vereadores Projeto será encaminhado A Comissão de Justiça e Redação Para a redação final Projeto 16 de 2020 Que dá a denominação Estrada Municipal Anesa Castanho e Espim A via do bairro dos Ortizes Projeto já foi lido Se eu dispense a leitura Peço aos secretários que façam a leitura dos pareceres Comissão de Justiça e Redação Processo nº 7.629 de 2020 Projeto de Lei nº 16 de 2020 Da autoria da vereadora Marli Aparecida Godinho Da a denominação Estrada Municipal Anésia Castanho e Espim A via do bairro dos Ortizes Aparecer após a devida apreciação Em consonância com as provativas desta comissão E com o respaldo no parecer jurídico Não há objeções a presente projeto de lei Sala das Comissões 25 de 11 de 2020 Samuel Oliveira Guimarães Presidente José Anésio Xavier Lemes Vice-Presidente E Benedito Alves dos Santos Membro Em discussão ao projeto Não havendo quem queira discutir Coloque a votação pelo processo simbólico Os que forem favoráveis Permaneçam sentados Que forem conta que se levantem Projeto aprovado por todos os vereadores Não havendo mais matéria Se tratar no outro dia Agradeço a presença dos senhores vereadores Senhora vereadora Senhor e senhora aqui presente Que está encerrada a presente sessão Senhor e senhora